O nome da primeira moeda digital do Brasil foi definido hoje e será DREX. A escolha foi comunicada pelo Banco Central e, de acordo com o BC, a expectativa é de que a nova tecnologia esteja disponível ao público em 2024. Fernando Nakagora, já te contei essa história. Quando lançaram o Pix, eu estava na entrevista coletiva com o Roberto Campos Neto. E quando ele anunciou Pix, todos os repórteres, é a Pix, é o Pix, a inspiração continua a mesma de escolher nomes estranhos. A gente sabe que acaba pegando, mas o DREX ou a DREX, deve ser a DREX, né? Eles estão usando com o na frente, é o DREX. O moeda. Aí é uma boa provocação, Banco Central. Como é que vai funcionar, Naka? Então, primeiro de tudo, até ontem o DREX era conhecido como o Real Digital. Mas por que DREX? Tem uma explicação nessa história. O D é digital, o R de real, o E de eletrônico e o X é para continuar o legado do Pix, porque o Banco Central entende que o X é um símbolo de modernidade. Então, o DREX tem explicação de como esse nome foi construído. A moeda digital é uma nova tecnologia que está sendo desenvolvida em todo o planeta, Márcio, e que promete revolucionar, nos próximos anos, daqui a pouquinho, a maneira com que a gente paga coisas por aí, operações financeiras. A gente separou dois exemplos em que fica bastante evidente como o novo dinheiro, o DREX, vai funcionar. Então, imagina que eu estou comprando um veículo, Márcio. Hoje, existe muita gente que fica em dúvida, especialmente quando é pessoa física para pessoa física, sem uma loja, sem um intermediário. Eu vou transferir essa grana, mas será que ele vai me realmente transferir o documento do carro para mim? Então, você, com a nova moeda digital, com o DREX, vai comprar o veículo e consegue programar o dinheiro. Então, eu comprei um carro lá de 50 mil reais. Eu pego no meu banco e programo 50 mil reais com a seguinte condição. Só quando o dono do carro, atualmente, for lá e transferir no DETRAN a posse daquele veículo Renavan 123456 para mim. E o dinheiro vai ter a capacidade de monitorar a internet, Márcio, monitorar os bancos de dados, por exemplo, do DETRAN, para perceber que quando o carro for transferido, aí sim o dinheiro se transfere sozinho. Essa é uma novidade que hoje é impossível. Você precisa ficar acompanhando o banco de dados e uma pessoa precisa fazer isso. Mas há um outro exemplo na próxima tela, bem interessante, que está sendo destacado pelo Banco Central nos últimos eventos sobre a moeda digital. Por exemplo, em programas sociais, Márcio, hoje não há como carimbar o dinheiro de um programa social. Por exemplo, o governo tem o Vale Gás, o dinheiro dado às famílias para a compra do gás de cozinha. Então, o governo cria, por exemplo, usa o DREX para pagar o dinheiro, o Vale Gás, o dinheiro para as famílias comprarem o gás. E o beneficiário recebe este dinheiro pelo DREX na sua conta corrente e este dinheiro vem carimbado, programado pelo governo, que é o emissor da grana. Diz, por exemplo, que não pode usar para comprar roupa numa loja ou para comprar alguma coisa, um cigarro, por exemplo, não é permitido. Mas o dinheiro vai perceber que ele está sendo usado, por exemplo, num CNPJ que vende gás de cozinha e aí, neste caso, a compra é concretizada. É como se o dinheiro ficasse bloqueado na minha conta para aquele fim. Exatamente. Incrível isso, hein? O dinheiro percebe para onde ele está indo e se não estiver de acordo com a regra original, ele simplesmente não liquida aquela operação, a compra não é feita. Incrível isso. Aparentemente, vai funcionar muito bem se cumprir realmente todas essas exigências, digamos assim. Muito obrigado, Fernando Nakagawa.